Fala galera, Sandro Rodrigues, está começando mais um Caio na Roda, super especial hoje. O assunto em pauta vai ser a Copa, essa é a nossa Copa do Mundo, a Copa da Dilma, a Copa desse nosso governo lindo, maravilhoso, está tudo bem, está tudo certo. Teve abertura ou não teve abertura? A abertura realmente foi um fiasco, né? Foi mais curta que a abertura do Japão, entendeu, João? Mais curta que a abertura do Japão? Achou engraçado? O programa de hoje, três amigos aqui, finalmente uma mulher nesse programa, depois do terceiro, né? Porra, estava na hora, apesar do vinteiro ter vindo de rosa também hoje aqui para representar, duas pontas com rosa. Luana Roloff, do grupo Tesão Pia, presente com a gente. João Carlos Frigério, o nosso Big Plants do Twitter, do Facebook Plantão90. E aí, João, beleza? Tranquilo. Tranquilo. E o nosso querido amigo Rosinha, Lorde, vinheteiro, Fabrício. E aí, velhinho, tudo bom? Beleza? Tudo bem, gostei. Colocou o meu título na frente, o título de Lorde. É importante, né? Poucas pessoas. Não é todo mundo que tem essa chancela, né? Então, precisa ser... A única do Brasil. A única do Brasil. Eu sou o único Lorde brasileiro. Mas não dá para deixar de não falar de Copa do Mundo e não dá para deixar de associar a Copa do Mundo com os nossos problemas sociais. Claro. Porque o que acontece, Sandro? A gente vê a inversão de valores, a distorção de valores que acontece no meio de Copa, no meio de enchente. E parece que, assim, as pessoas não dão a devida importância do que está acontecendo. Ah, tudo bem, é uma coisa muito isolada. A Copa está aqui, a enchente está ali. Beleza. E ok. Sabe? Porque não é um problema que aconteceu hoje. Por exemplo, aqui no Paraná. Um problema que vem acontecendo há muitos anos, entendeu? Esse problema de enchentes. Por que que até agora nada, não foi tomada nenhuma providência, nada aconteceu para ajudar nesses anos, entendeu? Eu lembro que o meu namorado contou que em 82, ele já veio de União da Vitória, eles vieram de helicóptero... Em 82? Em 82. Meu namorado tem quantos anos? Não é verdade. Ele era criança, era pequenininho. Só neobrão, só neobrão, teu namorado tem quantos anos? Ele era pequenininho. E ele veio com a família de helicóptero, deixaram eles no Couto Pereira com a roupa do corpo, porque a enchente simplesmente levou tudo. E agora está acontecendo o mesmo problema. E já aconteceu alguns anos atrás. Então, o governo simplesmente vira as costas e é como se nada tivesse acontecido. Por que que nesse tempo todo nada foi feito? Não é porque... Claro, agora ocasionou ele ser junto com a Copa, mas é nesse todo o tempo, né? Porque nada foi feito. Não adianta vir com aquela desculpa de, ah, o governo X não fez a solicitação para o governo Y. Caramba, é uma enchente. Não, é uma enchente. Tem gente morrendo lá agora. O amor de Deus. É, precisa protocolar em cartório em 300 vias. Desculpa a palavra, mas caguei para a Copa. Tipo, tem gente morrendo. A resposta tem que ser rápida. Só que tem que ser rápida. Tem um cara morrendo ali do lado. Não, não, pera aí. Registra em cartório primeiro, protocola, manda em quatro vias, pede para o juiz realmente assinar. Imagina. E aí depois a gente vai salvar o cara. Não, aí o cara já morreu. Não, mas vem uma pessoa que nem o Ronaldo falar que não se faz uma Copa com hospitais? Uma pessoa dá uma declaração dessa. Nossa, e como se nada tivesse acontecido, que importância que dão para o ser humano, para as pessoas? Nenhuma. Estudo culpa do Marcelo que fez aquele gol contra ontem. Realmente... Deveria ter feito o três. Você, vinheteiro, você é um cara patriota, você... Enfim, porque a gente fala de patriotismo, está muito ligado, principalmente com Copa do Mundo, né? O patriotismo está ligado a condutas militares, etc. Se a gente for fazer um estudo, mas na Copa do Mundo isso aflora. Finalmente, né? De quatro em quatro anos, pelo menos, o brasileiro demonstra algum amor pela pátria, põe a camisa e tal e sai para torcer. Você é desses caras, assim, ou você não está nem aí? Eu já tive muito patriotismo pela fauna, eu gosto muito da fauna brasileira, aliás, eu conheço ela inteira. Você conhece a fauna inteira? Quase inteira. Sei todos os nomes científicos da fauna brasileira, principalmente dos pecos. Mas o que eu ia falar é o patriotismo, não existe patriotismo no Brasil, eu acredito, porque o Brasil nunca sofreu, não teve nenhuma guerra, não teve guerra da independência. O país que não teve guerra da independência, para mim, era dependente de alguém. Então, eu acho que por isso, o Brasil é um país tão ordinário, assim, foi colonizado pelo lixo de Portugal, o lixo da Itália, o lixo da Germânia e golzinho, né, pô. Eu acho que é isso, é. Você assiste Copa do Mundo? Não, não, já assisti até quando eu tinha 11 anos, eu assistia, acompanhava, mas eu jogava muito mal futebol, sofria muito bullying, porque eu fazia gols contra, era muito ruim mesmo. Aí eu parei de gostar do esporte, né? Ontem foi dia dos namorados, então, ontem você fez alguma coisa. Não, eu estava aqui, também não tinha lá. Pelo menos, quem não gosta de futebol, pelo menos ontem namorou, né? É, eu assisti um pouquinho de X-vídeos e depois... Sinceridade, né, gente? Você vê a sinceridade. Esse foi o meu dia dos namorados. Mas só uma pergunta, você estava falando que só doaram 140 mil reais, eu estou perplexo com isso. Por acaso, o governador do Paraná, eu não sei quem é, não é de outro partido que não seja o PT? É oposição, é oposição. O governador solicitou... Ah, e vocês estão discutindo toda uma coisa óbvia, lógico que não tem dinheiro. Mas você não concorda que nessa hora não deveria haver, eu sou do time A, eu sou do time B, eu sou do time das meninas, eu gosto da Xuxa, eu gosto do Sérgio Malandro, mas... Isso aí já, acho que não tem cabimento, né? Na hora em que a população está sofrendo, todos pagam impostos, sejam estaduais, federais ou municipais. Acho que não... E é o que você acabou de comentar. Não pode existir, é o que você levantou. Ah, mas ela existe há anos, né? No Twitter eu vi a nossa ilustríssima presidente Dilma falar assim, estamos juntos com o Paraná, vou prestar toda a minha solidariedade. E aí horas depois foi feito o anúncio de 3 milhões para Santa Catarina, 3 milhões para Santa Catarina, que teve só 5% do impacto. E o governador... 5% do impacto que aconteceu no Paraná. 3 milhões para Santa Catarina e 140 mil para o estado do Paraná. Eu disse 140 mil para o estado do Paraná. Ah, é um absurdo. Isso aqui não é o programa do Ratinho, ninguém aqui quer virar o Borghete, tá? Mas é um programa de opinião, é um programa... Mentira, a gente vai virar o Borghete, Zé! Ah, não quero saber! Mas eu acho que, enfim, a verdade tem que ser dita e tá na hora de parar com essa palhaçada de discriminação com o nosso estado. Ah, a Dentuça nem sabe o que ela tá fazendo lá, tá mais perdido aqui. E eu fico muito triste que, fico até feliz por Santa Catarina ter esse respaldo, o problema não é Santa Catarina. Eu tenho amigos, familiares meus escolheram viver em Santa Catarina e é uma cidade que eu... é um estado que eu adoro, sempre que eu posso eu vou. Acho que lá tá sendo bem... lá eles foram bem atendidos pelo governo federal, mas infelizmente o estado do Paraná não teve... não teve esse mesmo... esse mesmo tratamento por questões políticas, de novo, pilotadas pelo nosso querido governo federal. E falando em Dilma, ela achou que ia escapar da Bahia ontem? Nossa! Ela achou que ia escapar da Bahia ontem. Não teve jeito. E o presidente do Brasil, Dilma Sander. Era um bando de coxinha xingando a ilustríssima presidente do País Maravilhoso? Ou eram pessoas ali manifestando a opinião publicamente sobre o governo federal e tudo o que aconteceu? O povo tá insatisfeito, né? O povo tá insatisfeito, não vê resultado, né? É só investimento em Copa, 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 Copa e você vê o todo o resto, você não vê mudanças. Você fala, ah, o trânsito, ah, teve investimento no trânsito e vias e não sei o quê, mas você não vê melhora. Você não vê, assim, você vai percorrer aquele trecho e vai demorar o mesmo tempo. Não foi nada produtivo, foi só para achar bonito. Exatamente, foi exatamente. Só maquiaram. Maquiaram. Só maquiaram toda a coisa para o inglês ver, literalmente para o inglês ver, né? O que você ia falar? Você ia fazer a pergunta? Eu ia fazer a pergunta que eu nunca conheci alguém que votou na Dilma ou que gosta da Dilma. Eu quero saber cadê essas pessoas. Tá certo que eu moro no meu castelo encantado e não saiam muito por aí. Mas eu nunca vi alguém falar. Cadê os eleitores, né? É, difícil. Eu acho que ela usou o bote. A sorte que o povo paranense é muito solidário. Ah, com certeza. O governo também foi solidário, ajudou onde deu. Mas o governo do estado foi rápido, né? Porque dependência do governo federal, esse povo tinha morrido tudo. Eu acompanhei, eu estava lá. Eu estava lá, eu vi. Eu acompanhei. Doações ainda estão de pé, né? Então quem puder, se você estiver assistindo o programa ainda, nesse mês de junho, na primeira quinzena de junho, se você estiver assistindo esse programa, procure lá o Provopar e faça as doações que o nosso estado realmente precisa de agasalho, comida, enfim, uma série de donativos para ajudar o povo paranaense. Já que o governo federal não está fazendo a parte dele, vamos a gente tentar de alguma forma fazer a nossa parte. Vietê, você é um cara que, aliás, vamos falar de protestos, de manifestações. Você não protestou nada aqui até agora. Proteste contra a escassez da champola dourada, por exemplo. A escassez da champola dourada é um problema que... Assola o país. Assola o país, que é o pior dos problemas. É muito raro encontrar a champola dourada. E quando a encontramos, é muito difícil de abraçá-la e consumir. Por isso que ele continua caçando a champola. Entendi. Por esse... Fica lá no Facebook, né? Vou jogar a champola. Por conta desse tipo de discurso que ele não encontra a champola, o que você acha? Eu acho que pode ser. Ele fica lá no Fiche alguma coisa... Faça uma consulta aí para esse rapaz, o que você diria para ele? O que você diz no Facebook? Saia do Facebook! Vá às ruas. Procurar a champola dourada. Na Paulista. No Orkut, tinha um negócio que você colocava, ó, eu quero pegar essa champola dourada. Aí, se a champola dourada quisesse... Mas é tipo um Tinder, então? Olha só, é um Tinder. Eu quero saber se no Facebook tem, porque no Tinder não tem o coroio de entrar. Só dá para cutucar. Você viu? Você viu. Não é. Só dá para cutucar. É a timidez, gente. É a timidez, é uma coisa... E o pessoal de internet, né? Esse pessoal de internet não adianta. Eles falam que... Tudo na internet. Aí chega e fala que o dinheiro não consegue. Não consegue. Trava. É um negócio assim que trava. Parece que vem uma barreira, assim, a cortina, né? E aí o que acontece? A turma bebe nos jogos e sai dando dinheiro. Então aumenta a criminalidade, a falta de champola. É, mas eles bebem e acham que estão vendo a champola. E é mentira. É tudo ilusão. É tudo ilusão. Eu acho que é culpa do PT também. Eu sou bebê e acho que está vendo a champola dourada. É mentira. É culpa do PT também. Porque depois quando acorda, a champola dourada é a champola... É a champola negra já, né? É a champola negra. Fala assim, meu Deus, é só dormir com isso. A champola podre. É a coisa que também nunca ninguém viu. Existe o petróleo, mas a gasolina está cara e cadê o pressão? E está todo mundo... A Petrobras está sempre fazendo propaganda na televisão. Da onde vem esse dinheiro? É, o mundo maravilhoso da Petrobras de novo aparece sempre, né? Principalmente nessa época onde os Jogos do Brasil... Repare, né? Acontecendo o Jogo do Brasil, começam a acontecer essas propagandas maravilhosas. A alegria da caixa econômica, a Petrobras feliz da vida com uma empresa ótima. Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Enteira, pagando, que nem do Cadu. O povo não é mais bobo, só precisa ter mais atitude. Como diz o Galvão Bueno, não existe mais bobo no Brasil, né? Exatamente. Não existe mais bobo nas eleições, será também? Vamos esperar que sim, né? Eu acho que é mentira dele. Você acha que é mentira dele? Eu não confio no Galvão. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês três aqui. Foi um papo bem bacana, rolou, apesar... Nossa, eu suei pra caramba aqui, mas... Calou, né, gente? O calor aqui... Nem tá, é mentira, gente. O calor não tá mentira, né? Mas foi muito bacana ter vocês presentes. A primeira mulher no... Caiu na roda, Luana... Caiu na roda! Pela presença. Não tem nada. Vai passar o serviço aí pra galera. Quem quer te ver... Pessoal de Colombo que te adora... Quem quer me ver, vai lá em casa. Mentira. Vai lá no Comedy Club, que a gente tem mais duas apresentações lá ainda. No dia 19 agora, que eu acho que já tá quase esgotado. E no dia 26 agora de junho, finalzinho da nossa temporada lá de stand-up. Personagens bem bacana. Pode acessar também lá o canal do Tesão Pia no YouTube, no Facebook. Aproveita e vê o nosso vídeo da Copa, que tá bombando. Tá super divertido. Tudo as coisas reais que acontecem na Copa. Tudo coisa bacana. Inclusive, o recadinho pra Colombo é um recado sincero? Não, é um recado sincero. Gosto da galera de Colombo. Os colombianos eu adoro. Beleza, obrigado. João, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Valeu. E continue acompanhando aí nossas redes sociais. Nosso trabalho que a gente tem feito aí, desempenhado com bastante suor. Correria, passando uns apuros aí. Projetos a mil, Twitter. Tem novidades aí pra frente. Novidades aí pra frente. Twitter é arroba plantão. Arroba plantão 90. Nossa fanpage também, plantão 90. E nosso blog também, em parceria com o Bem Paraná. Lembrou de que suco, que suco ferveu. Suco ferveu, sururo se formou. Estamos aí. É lá. É isso aí. Ligado pela presença. Foi o amigo de fé, meu irmão, camarada. O Lorde Vinheteiro, Fabrício, o grande. Queria agradecer aqui você por me convidar aqui para o programa. E quem não conhece o Lorde Vinheteiro, por favor, procure. Só escreveu Vinheteiro. Lembra do que vocês fazem na internet. A melhor coisa da internet, né? Cara da lua, né? É por isso que ele é caçador no Chapola Dourado, meu filho. É por isso. Entra lá no canal do Lorde Vinheteiro. Procura que tem vídeos de piano e coisas incríveis. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Beleza, gente. Então eu vou ficando por aqui. A gente quer agradecer imensamente o nosso apoiador aqui, o Centro Europeu. Cursos bacanas. A Luana vai fazer o curso lá. Nós estamos negociando aqui. Temos o curso de marketing no Centro Europeu que vem bombando. João, participe. A partir do segundo semestre, novidades excelentes. Entra lá aqui no nosso canal, né? Youtube.com.br caiu na roda. Ou na fanpage facebook.com.br caiu na roda. Saiu um perdigoto aqui. Espero que seja cortado. Não, achei que você riu por causa do perdigoto. Não, então já riu e outra coisa. Subiu. Clique lá na nossa fanpage facebook.com.br caiu na roda. Youtube.com.br caiu na roda. Muito obrigado, Centro Europeu. Muito obrigado, convidados. Vamos para a nossa selfie. Até o próximo Caiu na Roda. Um abraço. Tchau. Corrida! Não pode tirar foto. Não pode tirar foto. Não há armazenamento disponível. Você já acabou com a tua memória? Peraí, peraí. Não pode tirar foto. Obrigado.